Lindo, ainda que vier, noite traçoeira, Se a filha doce da flor, Cristo reinará comigo, O mundo pode até, fazer você chorar, Mas Deus quer te ver sorrindo, Diga, qual foi os seus problemas, Fala com Deus, Ele vai te ajudar, Deus está aqui, para aliviar o seu sofrimento, Alô, tá aqui sim, ainda que vier, noite traçoeira, Se a cruz pesada for, Cristo reinará comigo, O mundo pode até, fazer você chorar, Mas Deus quer te ver sorrindo, Tenha vendido, sai Corona, Ainda que vier, noite traçoeira, Se a cruz pesada for, Cristo reinará comigo, O mundo pode até, fazer você chorar, Mas Deus quer te ver sorrindo, Amém Senhor, Levantamos o dia, Bom dia, Amém Senhor, Amém Senhor, Amém Senhor,